Testemunhos Seletos Vol. 1 Capítulo 76 O Estado da Igreja Há entre o povo de Deus grande necessidade de reforma. O atual Estado da Igreja nos leva à pergunta, é isto uma fiel representação daquele que deu a vida por nós? São estes os seguidores de Cristo e os irmãos dos que não reputaram sua vida por preciosa? Os que atingem a norma bíblica e a descrição feita pela Escritura dos seguidores de Cristo serão na verdade raros. Havendo abandonado a Deus a fonte de águas vivas, cavaram para si mesmo cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas. Jeremias 2, verso 13 Disse o anjo, falta de amor e de fé, eis os grandes pecados de que o povo de Deus se acha agora culpado. A falta de fé conduz à negligência, ao amor próprio e do mundo. Os que se apartam de Deus e caem em tentação, condescendem com vícios grosseiros, pois o coração carnal leva à grande impiedade. E este estado de coisas se encontra entre muitos dentro do professo povo de Deus. Enquanto pela profissão o servem, estão em todos os intentos e desígnios corrompendo seus caminhos diante dele. Muitos satisfazem o apetite e a paixão, não obstante a clara luz da verdade apontar o perigo e erguer a voz de advertência. Acautelai-vos, refreai-vos, renunciai. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 Se bem que o exemplo dos que naufragaram na fé se erga como farol advertindo os outros para não prosseguirem na mesma direção, muitos ainda se precipitam loucamente para diante. Satanás domina-lhe o espírito e parece controlar-lhes o corpo. Oh, quantos se lisonjeiam de bondade e justiça, quando a verdadeira luz de Deus revela que toda a sua vida eles têm vivido unicamente para se agradarem a si mesmos. Toda a sua conduta é aborrecível a Deus. Quantos estão vivos sem a lei? Na espessa treva em que se encontram, olham-se complacentemente. Revere-se, diz porém, a lei de Deus à consciência, como aconteceu com Paulo, e verão estar vendidos sob o pecado e ter de morrer para a mente carnal. O próprio eu precisa ser morto. Quão tristes e terríveis os erros que muitos estão cometendo. Estão edificando sobre a areia, mas lisonjeiam-se de que se acham bem firmados na rocha eterna. Muitos que professam piedade vão se precipitando para a frente tão descuidosamente e tão imprudentes para com o perigo, como se não houvesse juízo futuro. Aguarda-os terrível retribuição, e todavia são dominados pelo impulso e a paixão grosseira. Estão enchendo um negro registro de vida para o juízo. Ergo a voz em advertência a todo aquele que profere o nome de Cristo, para que se aparte de toda a iniquidade. Purificai a alma pela obediência da verdade. Purificai-vos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vós a quem isto se aplica, sabeis o que quero dizer. Mesmo vós que corrompestes vossos caminhos diante do Senhor, partilhando da iniquidade que abundantemente existe, e enegrecestes a alma no pecado, Jesus vos convida ainda a vos desviardes de vossa direção, a lançar mão de sua força e nele encontrar paz, aquele poder e graça que vos farão mais que vencedores em seu nome. As corrupções deste século degenerado têm manchado muitas almas que professamente estão servindo a Deus. Mesmo agora, no entanto, ainda não é demasiado tarde para se endireitarem os erros, para o sangue de um Salvador crucificado e ressurgido fazer expiação por vós, caso vos arrependais e sintais a necessidade que tendes de perdão. Precisamos agora vigiar e orar como nunca dantes, para que não caiamos sob o poder da tentação e deixemos o exemplo de uma vida que seja uma lamentável ruína. Como um povo, precisamos não nos tornar descuidosos e olhar o pecado em indiferença. Importa que o acampamento seja purificado. Todos quantos proferem o nome de Cristo necessitam vigiar e orar e guardar as entradas da alma, pois Satanás está em atividade para corromper e destruir, uma vez que lhe seja dada a mínima vantagem. Andar na Luz Meus irmãos, Deus vos convida como seguidores seus a que andeis na luz. Importa que vos alarmeis. Há pecado entre vós e não é considerado excessivamente pecaminoso. Os sentidos de muitos acham-se adormecidos pela condescendência com o apetite e pela familiaridade com o pecado. Precisamos avançar para mais perto do céu. Podemos crescer na graça e no conhecimento da verdade. Andar na Luz, seguir no caminho dos mandamentos de Deus. Não dá a ideia de podermos ficar parados e não fazer coisa alguma. Precisamos ir avançando. A grande fraqueza no amor próprio, na própria exaltação e no orgulho. Na humildade, porém, há grande força. Não mantemos nossa verdadeira dignidade quando pensamos mais em nós mesmos, mas quando Deus se encontra em todos os nossos pensamentos e temos o coração ardendo em amor por nosso Redentor e nosso semelhante. A simplicidade de caráter e a humildade de coração produzirão felicidade, ao passo que a presunção ocasionará descontentamento, murmuração e contínuas decepções. É aprender a pensar menos em nós e mais em tornar outros felizes, que nos trará força divina. Em nossa separação de Deus, nosso orgulho, nossas trevas, procuramos constantemente levar-nos e esquecemos de que a humildade de espírito é poder. O poder de nosso Salvador não residia num vigoroso aparelhamento de palavras incisivas que penetrassem na própria alma. Era a sua brandura e as maneiras simples e despretenciosas que o tornavam um conquistador de corações. O orgulho e a pretensão, quando comparados com a mansidão e humildade, não passam, na verdade, de fraqueza. Somos convidados a aprender daquele que é manso e humilde de coração. Assim, experimentaremos aquele descanso e paz tão desejados.